Música Galera, estou aí no BNG Drive e hoje acelerando no máximo na rampa, Juninho está aí com seu Corolla Ou é aquele Toyota Initial D, eu acho que é isso que fala, como é que é o nome do carro Eu acho que é o Corolla Ih, o cara está aí, eu estou aí com o Subaru, se inscreva no canal do Juninho, bora para o vídeo Bora cara, vamos lá, vamos lá, vamos lá, o cara já foi, já nem contou, o cara nem contou Nossa, pera aí, pera aí cara, vamos lá, 3, 2, 1 já, vamos lá Nossa, vamos lá, o carro quase nem faz barulho, o teu é um escândalo esse carro Faz um barulho, não dá nem para ouvir o barulho do meu aqui Eu estou tão longe que eu escuto o barulho do teu carro e não escuto o barulho do meu Tá bom Achei que eu ia bater Nossa Ih, já não deu certo, não deu certo Nossa Nossa, quase que tu bateu no meu carro ali, beleza Ó, nossa Beleza, você viu né, igual o Brian, cara, beleza? Cara, nem esperou, o cara já restaurou lá Tenta ir com calma aí, o cara está... Beleza, seu carro está bombando aí, beleza? Está com pressa É, meu carro não funciona mais Oxi Pra mim está tudo bugado aqui, ó Ele não funciona mais Olha isso Não, sério, sério mesmo Ele não... Achei Bugou o carro Pera aí Cara, eu estou restaurando, o carro não acontece nada Não, pra mim ele está na mureta aqui, machine Como assim, cara? Ah, beleza Não, maravilha isso, né? Tinha que ser... Tinha que ser esses bug, né? Olha lá, não acontece nada Eu estou restaurando, não faz nada o carro Ah, beleza Vou trocar de carro Tá flutuando aqui pra mim, beleza? Eu vou trocar de carro, não tem como não Pera aí Bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá Bora, Bastinho Um, dois, três e já Beleza BMW do Need for Speed e o carro do jogo aí que tu disse que é BMW Beleza Beleza, vamos lá Beleza, já deu problema no motor do carro aqui Não sei por quê Beleza Beleza Não, ó Nossa Nossa Ai, freia BMW Nossa Nossa O jeito que foi É... É... Vamos de novo Vamos de novo Vai lá Três, dois, um Já Vai lá Vai Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Olha lá, olha lá, olha lá Ô carro ruim, Juninho O cara arrumou um carro Ruim É, meu tanque furou, beleza? Furou o tanque, mas como? Furou o tanque de combustível como? O que que tu fez pra furar o tanque de combustível? Cara, eu bati ali É, beleza Furou mesmo, ó lá, ó Pegando fogo, ó Ó, agora tá pegando fogo mesmo Beleza Beleza, beleza, cara Deixa eu furar o tanque, beleza, cara? Beleza, cara É... É, cara É, mais ou menos, viu? Ah lá, vai o último de novo com esse carro aqui Vai lá Vai, vai, vai Acelera aí Acelera isso aí, vai Vamos lá Acelera aí Nossa Tá difícil acelerar aí também, hein? Vamos lá Ó Nossa Ele é você, machine Nossa, ele tá acelerando aqui Nossa Ah, beleza O carro não vai, ó Não anda devagar, isso Esse carro anda devagar Não é muito rápido Aí, ó É capotado de novo Nossa, bateu no teu carro Nossa, quase bateu no teu carro ali Ah, beleza, cara Quase, cara Quase você bate no meu carro, beleza? Beleza Vamos trocar de carro Polícia, hein? Vamos lá, vamos lá Beleza Eu tô com a máquina de mistério aqui Deixa eu desligar o controle de tração Ah, beleza Vamos lá Vamos lá É que eu liguei a sede aqui Aí, eu liguei Vamos lá Vamos lá Acelera 3, 2, 1 Já, beleza O cara já saiu antes Não tem problema Vai lá Vamos lá Acelera aí, Juninho Acelera aí Acelera, acelera Nossa, olha onde é que eu fui, ó Subi na calçada ali Beleza Vai lá, vai lá Quase que dá ruim ali na calçada ali Ih, moleque Beleza, cara Vai lá Vamos lá Nossa Beleza Olha, 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 olha Olha 350 metros, eu achei Quase Quase Quebrou a roda aqui Ó, ó, ó Nossa Ah, beleza A roda chegou primeiro que o carro Não, é Olha onde é que eu fiquei ali, ó É Primeiro deu calça hidráulico Ah, beleza, cara Vai lá Vamos lá Vamos lá Bora Olha Olha de novo aí Depois eu vou fazer um Fazer um Aí Depois de restaurar aqui de novo com esses carros Fazer um outro desafio ali Ih, moleque Na verdade eu acho que não é desafio, né Mas vamos lá Aí, ó Nossa Avisão interna agora, hein, Martinho Meu Deus Aí, ó Nossa É, aqui o carro Nossa Ó É Nossa O que que deu ali, hein É Eu acho que não deu muito certo, não Beleza Olha lá Restaura Olha lá Cadê tu? Tô aqui, ó Vamos descer Vamos descer lá Bora Olha lá Nossa Peraí Que minha Ferrari é incontrolável aqui Ah, beleza Teu carro corre mais que o meu Peraí Vamos lá Nossa, o farol aqui funciona, né Ah, aqui é Aqui é o brabo Deve ficar as curvas aí Até o farol tá ligado aqui Tentei fazer drift ali Nossa Nossa Tentei fazer drift, mas quebrou o carro aqui Tive que restaurar É, tinha que restaurar aqui Nossa, mas também Também essas partes aqui Tem uma descida também, ó Ih Nossa Nossa, mas cheio Nossa, não Não dá certo isso, não, cara Que porrada, cara Que porrada que eu dei Não dá certo Vamos aí Vamos lá Cheio dos boxes aqui, ó Beleza Duvido você estacionar no cavalo de pau ali, hein Lá dentro? É Mas não cabe Peraí, então Peraí Deixa eu voltar aqui Olha, olha Não sobe nem na calçada Como que vai estacionar Fazendo o cavalo de pau ali dentro? Não, aqui, ó Aqui é baixo, ó Beleza, cara Será que dá? Meu carro não tem velocidade pra fazer isso Olha lá, ó Vou tentar uma vez Ele não tem velocidade pra isso Vamos ver aqui, peraí Deixa eu tentar Não Não vai, não Nossa, muito difícil ver esse aqui, cara Não, esse aqui mesmo Fazer cavalo de pau dentro do estacionamento Do estacionamento, não Dos boxes aqui, ó O carro precisa ter bastante potência A van aqui não tem Um carro pesado Cadê tu? O cara vai ficar tentando Umas duas horas lá Fazendo Fazer o cavalo de pau Entrar dentro do box Estou descendo, estou descendo Dentro dos boxes, olha lá, ó Beleza, cara Olha aí Nossa Cara, eu acho que se eu vim andando assim aqui Acho que foi umas Cinco vezes Talvez Acho que foi muito ainda Ah, beleza Vamos aí Nossa Olha isso Quebrou Quebrou ali Vai pra direita Ué Pra direita Não, pra direita Não, que Que lógico Que é isso aqui Cara Pra que é isso Cara, agora que eu fui perceber Cara, lógico que não foi lógico Beleza Gravando esse jogo Que agora que eu fui perceber Que isso aqui, tipo Não tem Não tem nada a ver Essa parte aqui Beleza, cara Beleza Isso aqui não tem nada a ver O cara gravando o jogo Aí dois anos Nunca tinha visto Beleza Dois anos Desde 2019 Isso aqui Ah Olha, meu carro nem sobe aqui Meu também não sobe Tem que ser rápido Olha, ele Ali rampa Já chega quebrando tudo Vamos na ponte aqui Beleza, cara Aí, ó Impossível isso aqui mesmo Vai lá Acelera aí Vamos lá Vamos até o final lá Ué, por que que já não foi? Meu carro bugou o câmbio Beleza Acelera aí Nossa Ih Vamos lá Vamos lá Acelera aí, cara O que foi? Teu carro corre mais que o meu Cadê o Bashiri? Tem turbo aí, não tem? Quasei Tem Nossa Aqui já vai perder velocidade, ó Nossa, dá pra ver Só a luz no farol Do túnel lá Acende tudo Você é louco, moleque 270 Freia Nossa Nossa Ah, o cara foi na água Beleza Beleza Eu acho que é Restaura aqui Aqui mesmo Um lugar aqui Aí Ah, beleza Cadê tu? Tô chegando aí Ah, beleza Só restaurar aqui Aí, ó Cara, fazer voltando Acho que eu não voltei aqui Vou fazer voltando isso aqui Vai Tá acelerando tudo a van aí? Pô, mas não tem turbo Tô acelerando É um carro pesado O carro só Só tem aparência de carro de corrida mesmo Que pra correr Não corre nada Ó a placa aí, ó 120 por hora só Eu já tô 180 já E o cara falando Que 120 km por hora É o máximo Beleza Ixi, o carro tá perdendo velocidade Pô, até que voltou rápido já, ó Parece que pra voltar é mais rápido Pois é, pois é Não é? Oxi Por que que mais É mais rápido pra voltar Do que pra descer Pior que eu não sei não, cara Como assim? Beleza, cara Nossa Ah, eu já tive que restaurar O que que Vamos ver o que que tem aqui Cadê, cadê? É, poderia ter um acesso Na rampa ali Mas não tem Não tem nenhum tipo De acesso na descida ali Nossa Ih, tem uma escada aqui É Tem uma escada aqui O que que aconteceu aí? Meu carro travou aqui, beleza? Ah, mas Meu carro é baixo, cara Mas vai ter que já Restaura aqui Porque tem um Tem uma escada aí O carro é É muito baixo Aí, ó Beleza Aí, vai Não sei se isso aqui vai dar certo É É Oxi Ah, tô rampando ainda Eu fiquei lá, ó Nossa, eu bati no seu carro ainda, machine Não, não, não Bugou lá dentro do Do coisa Olha lá, ó Ah, beleza Ele bugou, cara Tem Tem como não, ó Ó, vou tirar você daí, hein Ai, nada, ó Tá bugado o carro Oi? Nada Bugou, tá bugado Velha Olha lá, pra finalizar Vai na descida do lado aqui, ó Do lado ali Da rampa mesmo Bora Nossa Cara, eu acho que eu vou ter que ir O que é essa van Bora Aí, ó Vai postar Vamos lá, acelera aí Bora Quer ver quem chega naquela casa do final lá primeiro Bora Sabe aquela casa que tem a garagem lá no final, né Sei Nossa, o problema vai ser passar aqui, ó Opa, cara Ah, beleza É Nossa Eu acho que eu perdi o controle do meu carro, beleza É, e olha o que aconteceu com o meu lá Beleza O carro do cara ficou em pé Ah, não Como que o cara consegue fazer isso daí, cara Ah, cara Depois dessa daí Acho que eu vou embora Beleza, cara Beleza, mano Falou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti